Policlínica Bela Vista, aqui você encontra a infraestrutura completa, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma e cardiograma, exames de audiometria, fisioterapia e exames laboratoriais, aberta de segunda a sexta, das 7 às 21 horas e aos sábados das 7 ao meio-dia. Viva mais tranquilo, Policlínica Bela Vista, a nossa família cuidando da sua. Rua Águas Claras, próximo ao Rancho Gol, Teixeira de Freitas, Bahia. Rua Águas Claras